Bom dia, boa tarde, boa noite povo do canal! Mais um videozinho diretamente aqui da cozinha e eu tenho uma pergunta para fazer para você. Temos laranjas, temos o espremedor e você sabe para que serve a tampa do espremedor? Já parou para pensar nisso? Mas antes de eu responder, já sabe né? Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, toca o sininho e compartilha essas dicas com os amigos, com as amigas, com a família, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito. Agora bora descobrir para que serve essa tampa. Temos aqui as nossas laranjas que eu comprei lá no mercado público, aqui em Arapiraca e eu vou separar algumas aqui para a gente fazer o nosso suco. Já vou separar e cortar o nosso espremedor. Já está aqui, ó, ligado na tomada e vamos descobrir para que serve essa danada dessa tampa. Nossas laranjas já estão aqui cortadas. Vamos colocar no espremedor. Normalmente, a gente coloca aqui e faz força, né? Com a mão. Acaba fazendo uma força danada, né? Para poder espremer as laranjas. E aí, ó, colocar aqui a laranja. Se eu pegar a tampa, que já tem, né? Essa parte aqui mais saliente. E colocar aqui, ó. Facilita demais. Eu tenho que fazer bem menos força. Bem fácil, né? Uma coisa que a gente não para para pensar. Para que é que serve os equipamentos dos nossos eletrodomésticos? Olha a diferença com a mão. Estou forçando aqui. Estou forçando aqui. Agora eu vou colocar a tampa. Se ficar caindo assim, como vocês viram agora, você pode virar. Já coloca a laranja aqui, ó. A metade que já encaixa. E aí vem com a tampa no espremedor. E aí vem com a tampa no espremedor. E aí vem com a tampa no espremedor. Fechando o que é assim. É, ó, vem. Ficando aqui tá lá. É... Prontinho, última laranja Suco pronto, agora a gente vai Coar Eu tomo suco de laranja sem açúcar Tem gente que gosta de açúcar É só colocar, né? Fica aí A critério de cada um Como sempre ficam os bagaços, né? Por isso que eu dou aquela Colada Ó, que fica, né? Sobra bastante bagaço Ó, que fica, né? Ó, que fica, né? Prontinho, agora você vai colocar um gelinho e tomar Suquinho pronto Coloquei um gelinho Delícia, como eu falei Eu tomo sem açúcar, mas quem quiser É só colocar uma suquinha Um cheiro bem gostoso E até a próxima Ah, não esquece de se inscrever no canal Tchau Tchau Tchau, tchau